Olá, mais um dia no Recife. Vamos aqui, né? Aquele passeio espetacular nessa tarde. Nesse horário é quase três horas da tarde. Está bem nublado hoje, viu? Estava chovendo bastante, que bom que estiou. Estou aqui apresentando para você a ola mais famosa de Fernambuco. Quero saber se você já veio aqui. Se você já veio, deixa teu comentário. E o legal, gente, que a maré está baixa, viu? É top demais, pô. Olha só que maravilha. Maré está baixa. Quiosque 55, já fiquei nesse quiosque. Não sei o que aconteceu, né? Que está o trânsito parado. Não sei o que aconteceu. Uma vez que está chovendo bastante, eu fiquei nesse quiosque aí. Mas fica muito lento demais quando está o dia bem nublado. É top. Os prédios. Acinha. 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 O pescadores ali O complicado dessa praia aqui É os tubarões, né? Porque esses tubarões Chegam a atacar o ser humano É isso que é o complicado Até eles novinhos São bem bravos, esses tubarões E agora eu vou pedir pra você Deixar teu like, não é inscrito Inscreve no canal Terreno baldio aí, ó Dá pra fazer um prédio muito lindo aí As casinhas aqui de boa viagem É tudo dessas daí, ó O trânsito tá intenso hoje Viu se acredito que aconteceu alguma coisa Poxa Será que chorou o pneu, hein? Deu um estalo ali Esse daqui é o segundo canal Que eu tenho, né? Rastro bike pela cidade Os bióxicos estão abertos Aqui no caso, gente, tá aberto De dez horas da manhã Até oito horas da noite De segunda a sexta Sábado e aos domingo Está aberto De nove a dez horas da manhã Até seis horas da noite O máximo, né? Uns também É vendedor Outros ficam até cito horas da tarde Outros ficam até seis horas Veja só como está lindo Chovendo, fazendo só Essa praia espetacular, pô Sinceramente, ela é top demais Eita, tua esquerda ali É o parque Eu falo sempre pra você Parque Dona Lindu Eita, tua esquerda ali Despertar com a natureza, né, gente? É lindo demais Colocaram essas pedras aí Por causa do agosto do mar Está bem diferente hoje A movimentação do mar, viste? Poxa Está bem diferenciado Não dá pra entender Se ele está baixando Está enchendo Mas pelo movimento Que ele está fazendo Viste que a maré Vem até aqui E não vem Forte Ela vem fraquinha Ela faz uma onda bem Bem curta, né? Acredito que ela está baixando Esse é o querido parque Dona Lindu É isso aí Olha aí Olha aí Olha aí, está dando cada pulo da bexiga Estranho isso aí Olha aí Está dando um tipo um salto Está diferenciado Está diferenciado hoje a maré Isso eu conheço na hora Quando a maré está diferenciada Bem diferente ela está hoje O trabalhador aí se alimentando Tomando uma pipoca Olha aí Olha aí Olha aí Boa tarde Gente Vamos ali Tomando uma pipoquinha É isso aí Novo prédio ali Esse prédio ali é muito estreito Ele era para ser mais largo O terreno não está Porque o terreno é bem largo A minha opinião, né? Prédio lindo Eu vi se construíram muito rápido Esse prédio aí Construíram rápido demais Esse prédio Ainda está em manutenção Fazendo os Acabocinais Acabamento final Aquele que construiu Outro prédio aí Também nesse terreno aí Vou construir outro prédio Colocar uma lona nova Interditado Tá uma pioca da sé Lindo esse prédio aí Esse prédio é novo Esse aqui É novo Bora se exercitar Meu povo Atenção A preferência É do pedestre Esse prédio é novo É lindo demais A cor dele Eu acho muito legal demais Essa cor assim Muito top demais Eu sou apaixonado Por essas cores E um hotel que é muito lindo Que eu acho Esse hotel aí Hotel Atlante Você pode procurar aí No Google Se tu encontra A numeração desse hotel Tu vê as fotos deles Por dentro Como é o quarto, né? É top demais Esse hotel Vamos embora É lindo demais Esses edifícios aqui Do Recife Esse daí também Verde É lindo Espetáculo Vamos ali É consertando As paradiones Essas paradinhas Do Bahia Tem que ser de classe Normalmente E qualquer coisa Essas paradinhas Fiquem ferrujadas Por causa dos Ais Não é Amarelo Por causa da amarelo E qualquer coisa Fiquem ferrujadas Boa viagem Perigo Área sujeita Ao ataque De tubarão Evite o banho De mar Queda Repetina Corrente forte Tubarão Estão indo Sentindo Zona Norte Estamos quase Chegando Na pracinha De boa viagem As bicicletas Aí do banco Para você chegar Baixa o aplicativo Gera um código Você chega aí Coloca o código Vai sair pedalando Pela cidade Muito lindo também Esse edifício Aí Jardim transatlântico Muito top Esse edifício Aqui ó Essa área aqui Onde se encontra As piscinas naturais Deixa eu ver Deixa eu ver É Tô conhecendo Que a maré Tá baixando Que ótimo Né Aí é o momento Ideal Para tu tá Curtindo Tomando banho Né Toda a maré Tá baixando É bom demais Minha querida E você Minha querida Não tem coisa Melhor não É bom demais Para tu Estar caminhando Correndo Durante a noite Durante o dia Durante o dia Alto risco de afogamento Masculino O outro lado É feminino É pessoal Aquele pequeno passeio Para mostrar a você Mais ou menos Como é que está No dia de hoje Vou falar para você O dia de hoje É dia 15 de junho De 2021 Esse horário É quase 4 horas da tarde Está assim dessa forma Parece que já é 5 horas Aquele cheiro de berga Obrigado por tua presença Aquele abraço bem forte Fiquem todos com Deus E até em breve Obrigado por tudo E foi Deixa o like Não esqueça Para fortalecer O trabalho E aí E aí E aí